Eu não tenho suporte pro que cê faz comigo Só parece ser forte, mas eu tento te ouvir Será que você não tem medo de chegar em casa e dar de cara com nada? De cara com nada, a sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada? Nenê, que você destruísse meu coração? Não tem outro lugar pra se morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Nenê, que você destruísse meu coração? Não tem outro lugar pra se morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu Mais seu corpo que o meu Será que você não tem medo de chegar em casa e dar de cara com nada? De cara com nada, a sua sorte é que eu te amo Até quando você faz burrada? Nenê, que você destruísse meu coração? Não tem outro lugar pra se morar Melhor cuidar como se fosse eu Até porque ele é mais seu que o meu